O que é o Padre Alessandro Carlos? O que é o Padre Alessandro? 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 O Padre Alessandro? O que é o Padre Alessandro? O que é o Padre Alessandro? O que é o Padre Alessandro? 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 E mataram a Jesus e vazaram E no meio de ladrões fizeram sua luz Mas o mundo ainda tem medo de Jesus Que tinha tanto amor Vitorioso, ressuscitou Após trevas, a vida envolveu Ressuscitado, não corre mais Está junto do Pai, pois Ele é o Filho eterno Mas eu lhe vi, em cada lado E aonde se encontraram Corações eternos Proporam-nos que Jesus de Nazaré Glorioso e triunfante nos trouxos está Ele é o Cristo, é a razão da nossa fé E um dia voltar Sem Jesus, o que é que eu sou? Nada, nada, nada O que é que eu sou? Sem Jesus, o que é que eu sou? Nada, nada, nada Sem Jesus, o que é que eu sou? Nada, nada, nada Eu vou resistir Eu preciso seguir Em Cristo eu posso vencer Coração precisa Da briga e de luz Que só no Senhor posso ver Eu posso ver No cheiro da flor Nas coisas do amor Ele quer nos ensinar Que a chave pra vida Nunca está perdida Responda Responda que eu vou perguntar Eu vou perguntar O que é que eu sou? Sem Jesus Nada, nada, nada Sem Jesus, o que é que eu sou? Nada, nada, nada O que é que eu sou? Sem Jesus Nada, nada, nada Sem Jesus, o que é que eu sou? Nada, nada, nada O que é que eu sou? Sem Jesus Nada, nada, nada Nada, nada, nada Manda chuva, São Pedro! Obrigado a você, Senhor Jesus! Boa noite, irmãos! Manda chuva, São Pedro! Muita chuva! Que alegria poder estar com vocês! Obrigado pelo carinho! Pela presença, que Deus abençoe rica e abundantemente em cada um de vocês! Que desçam muitas bênçãos sobre esta terra, sobre este povo, sobre esta gente que eu amo tanto! Queria começar fazendo uma pergunta! Quem é que assiste o Padre Alessandro Campos e o Nantraão? Aqui hoje, é o metro quadrado onde tem mais ganha reunida e muda, tá aqui hoje! As velhinhas do Padre Alessandro Campos, que é o nome de vocês! Eu estive aqui há seis anos atrás, pela primeira vez, na ocasião em que eu pertenci à Arquidiocese Militar de Brasil, em Brasília, que foi nomeado aqui, o Padre que se tornou um bispo, Dom José Falcão de Barros! E eu estava na ordenação dele aqui, há seis anos atrás, tive o privilégio de morar, ainda que poucos dias, com ele em Brasília, E eu queria já começar a cumprimentar a Diocese de vocês, na pessoa do bispo, que não é mais o bispo, porque está em Campina Grande, foi transferido para lá o Dom Goncênio, ao Dom José, que deve estar em Brasília, se alguém estiver por aí, faça chegar até ele meu abraço, meu carinho, E a todos os padres desta Diocese, as religiosas, os seminaristas, a todos vocês, as ovelhinhas e as ovelhas do Padre Alessandro Campos, um grande abraço, meu carinho! E pra gente começar, continuar, aliás, daquele jeito nordestino, venha pra cá, meus filhos! Aqui no Nordeste, é um pouco diferente de nada! Se eu fosse um passarinho, ele é um quarto espaço, e cantar devagarinho, na partida dos seus braços, pra gostar dos seus carinhos, e a liga do doido passo, ele é um grito ao ventinho, depois de um forte abraço! E aí Depois que você partiu, minha vida é esse eu creio E esperança em devorar, esconde o teu passado O meu amor, meu senhora, eu também queria esprender E esperança em devorar, esconde o teu passado O meu amor, meu senhora, eu também queria esprender Você partiu me deixando uma alegria ansiedade Sofrendo tanta amargura, chorando de saudade Coração já não resiste, pra dizer mesmo a verdade Para mim já não existe, imigração de felicidade A CIDADE NO BRASIL O seu almoço é um instante Te faria, suspira e padece Coração só de bastante Salve aí o tempo e peste Se você tem outro amor Seja tanto aqui, esclareço Alô, meu Deus Fazia tanto tempo Que eu não mais te procurava Ah, meu Deus Senti saudades tuas E acabei voltando aqui Andei por mil caminhos E com as aluguinhas Eu vim fazer meu ninho Em uma casa e repousar Embora eu me afastasse Eu nasci desligado Meu coração cansado Resolveu Eu não me acostumei Nas terras onde andei Eu não me acostumei Nas terras onde andei Diga pra Jesus Cristo Que você não se acostumei Nas terras onde andei Nas terras da tristeza Do pecado Da angústia Do sofrimento Tá te rezando assim Alô, meu Deus Fazia tanto tempo Que eu não mais te procurava Alô, meu Deus Senti saudades tuas E acabei voltando aqui E a ceia da minha herança Comprando sua matéria Como escolhe a esperança E outra vez te encontro Voltei a ter perdido De coração ferido Mas volto convencido E a ceia da minha herança É que você não me acostumei Nas terras onde andei Eu não me acostumei Nas terras onde andei Eu não me acostumei Nas terras onde andei Eu não me acostumei Vem nas terras onde andei Vem nas terras onde andei Vem nas terras onde andei Eu também não me acostumei nas terras onde andei Vocês sabem que eu queria partilhar com vocês Uma coisa muito interessante Que eu já partilhei Inclusive com a minha madrinha Ana Maria Damasceno Que é daqui da cidade de Santana de Ipanema Aqui ao lado E tem familiares aqui Em Palmeira dos Índios A sua irmã mora aqui também Nós já viajamos ao longo desses quatro anos Por todo este imenso Brasil E este Brasil é imenso E há diferenças de cultura, de religião De raça, de cor E eu sempre escutei lá em São Paulo a seguinte frase Padre Alessandro O dia que o senhor for na região do Nordeste O senhor vai ver o que é gente boa Lá você vai ver o que é um povo católico, religioso Animado, feliz, bonito Eu confesso a vocês Que eu era muito puxa-saco de Minas Gerais Porque a minha família é mineira E eu pensava que Minas Gerais Era onde tinha a comida mais gostosa Aonde tinha o povo mais religioso E aonde tinha o povo mais alegre e feliz Até o dia que eu conheci o Nordeste E quero dizer a vocês O quanto que eu estou feliz Por estar neste palco Já me falaram que tem mais de 30 mil pessoas aqui nesta noite É só no meu gosto mesmo Para me dar essa alegria, essa felicidade Eu gosto muito do calor Não gosto do frio Porque o calor a gente fica voltado E gosto de praia também É lógico que na praia eu não vou de chapéu Nem de bota e nem de jaqueta E aí Tudo que eu gosto Tem aqui no Nordeste Tem aqui nesta região Recentemente estive em Maceió Na praia dos franceses Quando eu vim de Maceió Para Palmeira dos Índios Há seis anos atrás A primeira vez Que região bonita Esse agreste maravilhoso Agora eu nunca poderia imaginar Há seis anos atrás Que hoje eu estaria no meio Desta multidão que é vocês Por isso Eu volto convencido Pode firmar porque essa eu vou mostrar na televisão terça-feira Estamos ao vivo Eu volto convencido Daqui mais uns dois anos Eu vou me aposentar E aí Palmeira dos Índios Será o meu Não tem certo pra te explicar O que eu não consigo entender Já faz tanto tempo eu sei Esperava você Esperava você Você veio em força de nuvem A força maior me faz crer Em eras de tempos antigos Eu já pertenci a você Maria Só o sangue Para dar-me Conheço Tuas estranhas Me esconde das grandes ciladas Maria Me põe Para dormir Que a mão delicada Escreve A estrada que eu tenho a seguir Maria Oculta Me apresse Às vezes Preciso mentir Mas não te expondo as verdades Que os olhos já falam por mim Sou tua criança e sem graça Maria Pra você eu cresci Viva a nossa senhora A glória Viva Viva a maturada Conceição Maria Sou o sangue Tua carne Conheço tuas entranhas Me esconde das grandes ciladas Maria me põe pra dormir Com mão delicada escreve A estrada que eu venho a seguir Maria oculta minha face Às vezes preciso mentir Mas não te expondo as verdades Teus olhos já falam por mim Sou tua criança e sem graça Maria, pra você eu cresci Maria, Maria, Maria Maria Maria, eu quero te ver lá no céu Mãezinha, eu quero te ver lá no céu Pode ser mais alto É pra você, mãezinha do céu Que grande Ave Maria Ave Maria Ave Maria Mãe em Jesus Mãe em Jesus Mãezinha, eu quero te ver lá no céu 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 São duas verdades, Deus nos olhos já fala por mim Sou tua criança e sem graça, Maria, pra você eu cresci Maria, 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 Maria Maria e Padroeira do Brasil, Mãe de Jesus em nossa mão Nesta noite, eu te entrego a minha vida, tudo que eu tenho e tudo que eu sou Coloque a mão no seu coração e deixe o Padre rezar por você agora Querida Senhora Aparecida Rainha e Padroeira do Brasil, Mãe de Jesus e Nossa Mãe querida Maria de todas as Marias, Mãe de todas as mães Cubra-nos com o teu manto sagrado, Mãezinha do Céu Cubra este povo com o teu manto sagrado E perceda por estes teus filhos e filhas junto ao teu Filho Jesus Cristo Todo esse carinho, Mãe, é pra Senhora Como é bom ter mãe e nós temos mãe Obrigado, Mãezinha, porque a Senhora nos protege Com o teu manto sagrado e percedendo por cada um de nós junto ao teu Filho Jesus Cristo Cubra com o teu manto sagrado, Mãezinha O Padre Lázaro e todos os padres Os seminaristas, as religiosas que aqui se encontram As nossas crianças, nossas vovozinhas, nossas famílias, nossos pais, nossas mães, nossos filhos Cubra com o teu manto sagrado, Mãezinha do Céu Cubra com o teu manto sagrado esta imensa multidão E peça sobre cada um de vocês Sobre as suas famílias Sobre este lugar, esta cidade A bênção de Deus Todo-Poderoso Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida Rainha e Padroeira do Brasil A Imaculada Conceição Maria concebida sem pecado A bênção de Deus Todo-Poderoso Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Palmas para Nossa Senhora Amém